Mais de 80 mil doses da vacina vão estar disponíveis para a população dos grupos prioritários. O segundo dia D de vacinação em Goiânia vai contar com 67 postos abertos na capital das 8 da manhã até as 5 da tarde, além de atendimento no zoológico, no Parque Flamboyant e no shopping Passeio das Águas. O prazo para vacinar foi estendido por causa da baixa procura. Apenas os grupos dos idosos e das mulheres que acabaram de dar à luz atingiram a meta. A preocupação maior da Secretaria de Saúde é com as crianças, com apenas 76% delas vacinadas e com os portadores de doenças crônicas, grupo com índice de vacinação de apenas 60%. Nossa preocupação é porque esses grupos estão em risco de desenvolver a forma mais grave da doença e chegar ao óbito. Em 2018 nós tivemos altas coberturas vacinais, mas se esse ano nós não alcançarmos a meta para esses grupos é provável que no ano seguinte nós tenhamos a epidemia de influência novamente. Na segunda-feira as doses que ainda restarem vão ser colocadas à disposição de toda a população, mesmo quem não faz parte dos grupos de risco.